Quando um jogador chega num clube é sempre uma responsabilidade, você assumir uma vaga ali dentro do elenco já é importante, mas você assumir uma vaga dentro de um time titular é ainda mais importante e ainda substituindo um cara que fez temporadas muito boas pelo clube, teve um sucesso importante no clube sendo campeão, sendo convocado. A missão do Fernando não é fácil no Atlético. A missão do Fernando não é fácil no Atlético e o Pedrinho conseguiu piorar essa missão do Fernando. Por que o Pedrinho conseguiu piorar essa missão do Fernando ou transformar essa missão em uma missão mais difícil? Não quero falar que é uma missão pior, porque ele está honrando a camisa do Atlético, enfim. Porque o Pedrinho, ele jogando nada, ele bota mais responsabilidade ainda nas costas do Fernando. O Fernando, ele precisa ser um jogador que renda pra cacete, já que o Pedrinho não está rendendo, alguém precisa rendê-lo na lateral esquerda, na lateral esquerda do Atlético, ela precisa ter dono, sabe? Me vem muito isso na cabeça, assim. E eu sinto que o Pedrinho, ele vai precisar passar por muita coisa pra melhorar. Então, não vai ser um concorrente a curto tempo de espaço ali pro... pro Fernando. Ou seja, o Fernando, ele vai ter que assumir a lateral esquerda do Atlético. Não tem a mais ou menos. Se o Fernando não assumir a lateral esquerda do Atlético bem, vai ser muito complicado. E eu posso dar uma notícia pra vocês? O Fernando, ele começa bem essa missão. O Fernando, ele não faz uma partida fantástica contra o São Joséense, mas ele começa bem essa missão. Ele... tem uma partida que é uma partida que eu espero que um lateral tenha. Uma partida segura, uma partida calma, uma partida capaz ali de controlar muito bem aquele espaço, controlar enfrentamentos individuais. Eu não vi em nenhum momento um ponta do São Joséense tomando várias vantagens ali em relação ao Fernando. Defensivamente, foi muito seguro, muito tranquilo ali as atuações dele, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Um cara que conseguiu ganhar vários duelos físicos, um cara que conseguiu fazer uma boa transição. Então, repito, não foi nada espetacular. Até porque eu acho que o jogo não oferecia condições de uma atuação espetacular. Era a estreia dele, ele tá se adaptando ao clube, tá conhecendo os novos companheiros. Então, acho que nem precisava ser uma estreia espetacular. Mas é uma estreia que deixa um recado. Vocês não necessariamente precisam contar só com o Pedrinho. Vocês têm alternativas nesse grupo que podem ser muito importantes ali pra vocês. E minha expectativa com o Fernando é essa. Ser um cara que pode ser muito importante a longo prazo. Óbvio, esse curto prazo, ele também vai precisar ser uma peça útil pro Atlético. Mas eu acho que o Fernando, ele pode ser mais do que útil. O início da jogada do primeiro gol, que é um golaço do Atlético, parte de uma inversão do Fernando. O que que isso quer dizer? Pô, o Fernando, ele pode ser um lateral com boa capacidade de construir por dentro. Algo que o Abner fazia muito bem e o Pedrinho já não tem. Então, se você tem um lateral com boa construção por dentro, com essa capacidade criativa por dentro. E um lateral que ainda sabe usar bem o corredor. E o Fernando, em vários momentos, subiu bem. Chegou, fez cruzamento, dialogou ali com o Tim. Eu acho que você tem um lateral que pode te ajudar bastante. O Abner tinha essas facetas, né? A grande questão era que o Abner, até pela capacidade de construção e por a gente não ter um zagueiro canhoto, ele tinha que ficar muito mais. E ele qualificava muito mais essa transição que era, essa transição que era feita. Então, eu sinto assim, a gente tá bem, a gente tá bem alinhado ali com o Fernando. Eu acho que a gente esteja num caminho ali negativo em relação ao Fernando. Acho que ele promete ainda render mais. Quero ver, por exemplo, num atletivo, o Fernando contra o Aleph Manga. Acho que é um duelo que naturalmente vai surgir ali, sabe? Acho que o Fernando pode dificultar bem a vida do Aleph Manga com duelos individuais, com imposição física. E assim, lateral é uma posição importante, pô. Lateral é uma posição importante, ainda mais pra um time que sofre tanto na bola aérea. Se você não tem um lateral seguro pelos lados, o que que isso vai gerar? Isso vai gerar mais cruzamentos, vai gerar que os times adversários ataquem mais você pelo lado, sabe? Vai gerar que os times adversários ataquem mais você pelo flanco. Então, é uma situação que não necessariamente é agradável ali pro Atlético. Então, óbvio, espero uma evolução dentro do campeonato estadual pro Fernando. Acho que o Fernando tem condição de render mais, de jogar mais. Eu queria ver Fernando e Coelho, acho que hoje é o nosso lado esquerdo, sabe? Eu acho que, inclusive com o Coelho, que ano passado foi nosso jogador com o melhor, nosso ponto com o melhor número de desarmes e tudo mais. Eu acho que pode ser bem interessante, até pra proteger mais o Fernando ali, não deixar o Fernando tão exposto. Mas gostei bastante dessa primeira partida, gostei bastante dessa estreia. Acho que promete mais, sabe? Repito, gostou da capacidade de construção, protegiu bem aquele lado. Avançou bem as vezes que teve que avançar. Acho que o Atlético acertou no substituto do Abner. E olha que eu posso falar isso com tranquilidade.